e fala rapaziada tá aí mais um super vídeo tá isso aqui eu tô filmando do celular antigo tá meu filho esse aqui é o novo né tá fazendo vídeos agora galera eu vou explicar pela última vez aqui tá quando o aparelho o max 9000 na equalização rock na equalização é eletrônica e na equalização funk é a mesma bosta vou mostrar para vocês galera porque a gente não gosta de mentira é só fazer isso aqui galera vou gravar aqui no volume 12 para não ter distorção tá para ficar bem nítido aí para vocês entenderem tá se eu entrar aqui galera agora ó controle remoto certo aí você que tem o max você vem aqui faz isso aqui aqui tá os mais grave médio agudo tudo no máximo beleza e você vai na equalização aqui e aqui você coloca ó eu vou liberar a música e vou mudar para vocês a mais forte rock eletrônica e funk funk eu achei que fica mais puros agudo tá pouquinho mais mas é mesma coisa abre um pouquinho melhor os agudos o grave fica é a mesma coisa vou mostrar para vocês aqui ver se o volume vai tá bom aí ó vou soltar a música aqui e a gente vai mudando aqui tá então galera não tem desse negócio de é mas ele na equalização eletrônica fica mais forte por causa do duelo ontem ele perdeu do ck galera tá ele tocou com mais distorção tá ele ganha no seco na determinadas músicas a música tipo eletrônica aí ele ganha só nisso ele perdeu no subgrave gordo no subgrave que não vai o ck vai né e perdeu também no médio agudo ele tá o max 9000 que tá com capacita tocado tá só o 8000 que tá com original já fiz o vídeo mostrando para vocês então aqui galera não tem visão de passar mentira para vocês não entendeu então vamos lá galera assim ó vamos ver se esse volume tá bom ó ó ó ó ó pra não passar distorção fazer bem baixinha assim ó eu acho que tá muito alto um pouquinho 10 ó beleza é isso que perceber ó Eletrônica, hein? Vou botar assim, fazendo isso aqui, ó. Vou procurar não me mexer. E vou modificar aqui, ó. Rock, funk, eletrônica. Ó, rock. Mesma coisa, tá vendo? Funk. Eu acho que abriu um pouquinho a coisa dos agulhos. Tá? Vamos lá. Eletrônica. Começou a tocar. Rock. Funk. Tá mudando lá no som, ó. Funk. Eletrônica. Olha lá no aparelho. Rock. Rock. Beleza, rapaziada? Só queria fazer esse vídeo aqui, só pra ficar assim bem claro pra vocês, que a intenção aqui não é de enganar, tá, galera? É, você colocando no rock, você colocando no funk, você colocando no, 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 no outro aí, eletrônica, rock, funk, é a mesma coisa. Quem tem o Max 9000 aí, se discordar, faz um vídeo aí mostrando que não é. Entendeu? Então, galera, para de inventar, entendeu? Eu tenho os aparelhos aqui, para de arrumar desculpa, tá? Fui bem claro, eu falei que o Max ainda perdeu e tava com o Twitter mudado, tá? Ele tá uma cacetada muito boa, determinada música ele ganha. E não é nem todas, não. Ele ganha no ataque, sim. Entendeu? A característica dele, que ele gosta de tocar. Entendeu? O CKzão lá, ó, levou. Ah, levou com muito saúde. Não. Ele toca mais bonito, mais redondão. Entendeu? As puxadas, ele completa a música. Ele faz as, 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 as. Com as frequências, ele pega todas as frequências. O CK, o Max já não. Tem dificuldade. Descer, né? Os agudos e médios dele é pobre. Entendeu? Beleza, galera? Só fiz esse vídeo aí, só para poder se retratar com a galera aí, por causa da consideração aí que eu tenho pelos inscritos. Tá? Forte abraço, valeu.